E aí galera, beleza? Tentão doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, mais um vídeo aqui então que eu vou fazer de tirar dúvidas de vocês. E hoje a gente vai tirar uma dúvida muito comum entre os usuários, que é Eu posso utilizar o meu celular enquanto ele está carregando? Todo mundo se pergunta sobre isso, mas no geral todo mundo ou faz ou já fez isso alguma vez, não é verdade? Mas e aí, causa algum problema no celular? Olha, pode sim causar alguns problemas no celular. Por exemplo, quando o celular está carregando, ele já provavelmente vai começar a ficar um pouco mais quente. E aí você utilizando aplicativos, jogando, ele pode ficar ainda mais quente. E com isso pode danificar componentes internos do celular. E sim, não é descartado o caso de ocorrer uma explosão. Uma outra coisa que pode acontecer também pessoal, é isso aqui. Isso aqui é um plugzinho de tomada, adaptadorzinho do carregador. E aqui dentro dele a gente tem um mecanismo que recebe a energia vida das tomadas E converte isso pra apenas a voltagem necessária pra carregar um celular. E aí o que acontece? É que quando você tem carregadores que não são originais, carregadores paralelos ou danificados, Esse mecanismo pode estar queimado ou pode nem existir. E então quando você coloca o celular pra carregar, ele vai receber toda a energia e vai repassar pro celular. E aí quando você tá mexendo nele, pode acontecer uma explosão ou pode acontecer dele dar choque pessoal. E com isso você tem problema não só pro celular, mas pra você. Existe uma outra coisa também que acontece quando você tá mexendo no celular e você tá carregando. Problema na bateria. Você pode ter ciclos da bateria danificado, pois não foi 100% carregado. E com isso você pode ter problemas futuros com a vida útil da sua bateria. Então não é recomendado você mexer, porque causa tanto danos na bateria, quanto danos no celular e até pra você. E tem ocasiões pra ocasiões. Se for uma emergência você pegar o celular naquele momento e mexer, beleza. Não tenha o costume de mexer no celular enquanto ele carrega. Porque isso causa problema pro celular. E era esse o Tira Dúvidas que eu queria trazer pra vocês. Veja outros vídeos recomendados na tela e nos diga abaixo o que você achou desse conteúdo. Bom, também recomendo pra vocês se inscrever no nosso canal e baixar o nosso aplicativo pra Android. E nós temos como sempre um encontro marcado no meu próximo vídeo. Até lá então.